A rodovia Fernão Dias está com vagas também para a nossa região, viu? Atenção, porque tem vagas aí para Pouso Alegre, aprendiz administrativo e motorista de caminhão. Tem vagas também para Nepomuceno, inspetor de tráfego. Nepomuceno fica ali na região já de Lavras. Tem vagas para Santo Antônio do Amparo, para operador de guincho, um pouquinho mais à frente, sentido BH. E aqui embaixo, sentido São Paulo, tem vagas em Camanducaia para operador de guincho. Entre em contato com a concessionária e saiba mais.